Se liga só nessa mina, que sempre tá na mesma festa Os homens dizem quem a ama, as mulheres dizem que ela não presta Conhecida por muitos amores, em perfume de vários sabores E pra não ficar fichada, ela usa vestido de touro das cores Ela já chegou, que eu sei, partiu pra bom e já se agendou Ela tava saindo com dois, tudo na dela terminou Disse que se apaixonou, essa mina é muito sete Uma semana metendo com cari e a ponta do corno foi para a internet Quem é? Ela é a piranha da casa, que turpa leste o bonde Depois que o baile acaba, ela é braba, hein? Ela é a piranha da casa, que dá pra todo mundo Depois diz que não fez nada, que safada, hein? Ela é a piranha da casa, que chama as amiguinhas Depois que o baile acaba, que assanhada, hein? Ela é a piranha da casa, que dá pra todo mundo Depois diz que não fez nada, que safada, essa mina é braba, hein? Ela é a piranha da casa, que chama as amiguinhas Depois que o baile acaba, que assanhada, hein? Ela é a piranha da casa, que dá pra todo mundo Depois diz que não fez nada, que safada, essa mina é braba, hein? Se liga só nessa mina, que sempre tá na mesma festa Os homens dizem que a amam, as mulheres de que ela não presta Conhecida por muitos amores, tem perfume de vários sabores E pra não ficar pichada, ela usa vestido de todas as cores Ela já chegou, que eu sei, partiu pra boa e já se agendou Ela tava saindo com dois, tudo na dela terminou Disse que se apaixonou, essa mina é muito sete Uma semana metendo com o cara e a conta do corno foi pra internet Quem é? Ela é a piranha da casa, que pulpa leste o bonde Depois que o baile acaba, ela é braba, hein? Ela é a piranha da casa, que dá pra todo mundo Depois diz que não fez nada, que safada, hein? Ela é a piranha da casa, que chama as amiguinhas Depois que o baile acaba, que assanhada, hein? Ela é a piranha da casa, que dá pra todo mundo Depois diz que não fez nada, essa mina é braba, hein? Ela é a piranha da casa, que chama as amiguinhas Depois que o baile acaba, que assanhada, hein? Ela é a piranha da casa, que dá pra todo mundo Depois diz que não fez nada, essa mina é braba, hein? Música